Tudo que você faz não dá certo Tudo que você faz não dá certo A igreja acende as mãos e começa a orar Porque Deus me disse assim que é uma macumba que foi projetada para destruir o lar dela Para destruir o lar dela Essa mulher que fez a macumba falou assim Ela não pode estar mais grávida Ela não pode ter mais esse bebê senão vai me tirar o homem Mas Deus me disse assim que vai ter que nascer o bebê Vai ter que nascer o bebê Vai ter que nascer o bebê E o nome dela será Eli, diz o Senhor dos Exércitos Deus me disse assim, você aguardou por três anos Uma viagem que você queria fazer E o Espírito de Deus me disse assim Pergunta para ela se o passaporte já está pronto Mas dessa vez Deus está me dizendo assim, você vai viajar Não vai ser para Portugal Para Portugal vai ser só por trânsito E o Espírito do Senhor me disse assim Que você vai para Portugal Depois de Portugal, vais pegar um voo Vais para a Holanda E Deus me disse que na Holanda Deus vai te honrar Porque quando eu olhei para ti, filha Eu vi a bandeira da Holanda E o Espírito de Deus me disse assim Que há portas abertas para ti Glória a Deus Dá glória a Deus, igreja Obrigada, Jesus Hoje é meu dia Oh, aleluia E a morte venceste Pois eu te rompeste E a tumba vazia O céu te adora Proclama a sua glória Pois eu te rompeste És invencível És invencível E nunca É invencível E rei Você é uma guerreira de oração E Deus está a me falar assim O diabo tentou matar o teu filho e não conseguiu Mas Deus me disse assim Minha filha, hoje eu vou te usar Para você saber que a unção A minha unção está sobre a tua vida Não estou acreditando Até o corte que eu fiz hoje Fiz homenagem ao meu pai profeta Dona Incalado Ai meu Deus, não estou acreditando Hoje Ai meu Deus Deus me disse assim Eu vou te mostrar que você tem uma unção Para derrubar a morte Glória O Espírito do Senhor está sobre a igreja hoje E Deus me disse assim Que no glória a Deus da igreja A morte vai cair por terra Glória a Deus Segura aí, calma aí Segura, segura O Espírito do Deus está aqui Deus me disse assim O diabo quer matar mais um bebê Vem aqui Deus me diz assim O diabo quer matar esse bebê aqui Há uma macumba Deus vai usar você Assim como Deus protegeu os teus filhos Deus vai usar você Para quebrar essa maldição Glória Ora por ela agora filha Ora por ela E a igreja começa a orar também E a morte vai ter que cair A morte vem ser O velto rompeste Agora proclama a sua glória Ex-invencível Ex-invencível Onde é que seu marido? Veio seu marido Tira o microfone Deixa eu falar primeiro Deus me diz assim Esse bebê Foi morto na barriga E ele Parou de se mexer E eu vi nos seis meses Nos seis meses E o Espírito do Senhor Me diz assim Há um profeta na barriga Dessa mulher Só que Deus me diz assim O diabo não vai vencer essa luta O diabo não vai vencer essa batalha Porque já foi escrita no céu Que a vitória pertence a ela A igreja acende as mãos e começa a orar Porque Deus me diz assim Que é uma macumba Que foi projetada por Para ela Para destruir o lar dela Para destruir o lar dela E ela falou Essa mulher que fez a macumba Falou assim Ela não pode estar mais grávida Ela não pode ter mais esse bebê Senão vai me tirar o homem Mas Deus disse assim Deus me disse assim Que vai ter que nascer o bebê Vai ter que nascer o bebê Vai ter que nascer o bebê E o nome dele será Eli Diz o Senhor dos Exércitos E a morte E a morte vem ser A morte vem ser Ainda não acabei Você é mais profeta Vem cá, vem cá Deus disse ainda não acabou Tudo que você faz não dá certo Tudo que você faz não dá certo E Deus me disse assim A unção que eu coloquei na vida dela Vou colocar na tua Porque você no passado tentou vender bolinho Não deu certo Tentou vender pastéis Não deu certo Tentou vender na praça Não deu certo Foi despedida do trabalho de uma casa Mas Deus me disse assim Que é a unção que está na mão Dessa filha aqui A igreja estende as mãos aqui Porque Deus está a mudar vidas Deus está a mudar vidas A igreja vai Estenda as mãos aqui Você vai abraçar ela E Deus vai mudar a história dela Ela vai começar a vender bolos Vai começar a vender bolos Meu Deus Olha assim o que Deus está a me dizer Você está à procura de uma trabalhadora E Deus me disse Você vai lhe contratar Meu Deus Glória É amor que vem Dá glória a Deus Glória a Deus E a tumba vazia Glória a Deus Proclama a sua glória Deus ressuscitou Deus ressuscitou Todas as mãos aqui Todas as mãos aqui Todas as mãos aqui Meu Deus Segura Com mentira eu Pai é verdade Tem uma das minhas funcionárias aí A Neuza Ela pode confirmar Que nós estamos a precisar De mais uma trabalhadora Ela deve estar aí Ela veio com a mãe dela Eu sabia Neuza por favor Eu sabia disso filha Não não Por isso é que eu estou a falar mesmo A trabalhadora está aí Neuza E ela vai sair daqui Já contratada Esta é a unção Que está sobre este lugar Levanta as tuas mãos O Deus de resultado Vai te abençoar Aqui e na internet Amor te venceste O veu tu rompeste A tumba vazia O céu te adora Ressuscitaste Amém Vamos ouvir A senhora é o que? Funcionária da Irmã? Uma funcionária da Dona Licitânia Sim O que ela está a falar é verdade? É verdade Tivemos essa conversa Na semana passada Ela me chamou Disse Neuza Estou a precisar De mais uma funcionária Meu Deus Está aqui a funcionária Amém Glória O Espírito de Deus Está aqui Você aceita o trabalho Eu menti para você Eu falei a verdade Irmã É verdade É verdade Está aqui Deus resolveu a tua vida Para de chorar Meu Deus Amém Meu Jesus Pastor Eu sinto que Deus está aqui Amém Profeta Aqui no Youtube Irene Dias Quando começou a oração Começou a sentir uma forte dor De estômago Ao continuar orando A dor passou Para a honra e glória Do nome do Senhor Mais pessoas estão a ser curadas Pastor Sou tu e santo Sou tu e santo Sou tu e santo Sou tu e santo